E aí galera, beleza? Sou o Snake, músico de Campinas, há uns 28, 29 anos de estrada. Estamos aqui na Crooner hoje, loja de instrumentos musicais de Campinas. Crooner e instrumentos musicais. Vou fazer uma live pra vocês aí, tocar um pouquinho de algumas músicas, deixar meu contato, ok? Pra shows, aulas e etc. Freelance, estamos aí, beleza? Vou começar fazendo aqui hoje o som do Pink Floyd, Wish You Were Here. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Música Obrigado. É isso aí, só lembrando do meu contato, falei... Meu face, carlos guitarrista, carlos com K Meu Instagram, snakeboybr, tudo minúsculo Meu canal do Youtube, snakeboybr, também, tudo minúsculo, ok? Telefones pra contato, 997104090, zap zap Valeu, já tamo de volta Arador Som É isso aí Vamos lá, vamos fazer um som agora De uma banda da década de 80 Camisa de Vênus É, a Lourdes aqui Grande parceira Croner, instrumentos musicais, galera É isso aí, vamos lá Daqui a pouco eu vou fazer um Elvis pra ela aqui Ah, com certeza Fazer um som do Camisa de Vênus chamado Sim Cachambor Um pouquinho de rock and roll Um dia meu pai chegou em casa No dia de 63 E da foto ele gritou orgulhoso Agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior Comprei o Sim Cachambor O inverno veio em pedido O meu namoro no jardim Mas a gente fugia de noite Numa fissura que não tinha fim Na garagem da vovó Tinha um banco do Sim Cachambor Fazendo Sim Cachambor Fazendo Sim Cachambor Fazendo Sim Cachambor Fazendo Sim Cachambor Meu pai comprou um carro Ele se chama Sim Cachambor E no caminho da escola Não ia tão contente Pois não tinha nem um carro Que fosse na minha frente Nem curtinha e nem fode Se roubou o meu Sim Cachambor O presidente João Pula Um dia falou na TV Que a gente ia ter muita grana Pra fazer o que bem tem que ter Um futuro melhor No painel do meu Sim Cachambor Fazendo Sim Cachambor Fazendo Sim Cachambor Fazendo Sim Cachambor Fazendo Sim Cachambor Meu pai comprou um carro Ele se chama Sim Cachambor Ele se chama Sim Cachambor Amém. Mas eis que de repente Foi dado um alerta Ninguém saia de casa E as ruas ficaram desertas O que senti tão só Dentro do Cicachambol E tudo isso aconteceu Há mais de vinte anos Vieram de tanques E mudaram os nossos planos Eles fizeram pior Acabaram o Cicachambol Acabaram o Cicachambol Eles fizeram pior Acabaram o Cicachambol 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 Eles fizeram o pior Acabaram você em caixão Obrigado, sou do Camisa de Vênus É isso aí, galera Estamos aqui na Crooner ao vivo Uma loja bacana de Campinas Muita variedade Violões, guitarras amplas Pedais Métodos, tudo É isso aí, vamos lá É isso aí, vamos lá Bastante violões Variedade em violões Várias cores, modelos E é isso aí Regulado aí Nas câmeras É isso aí, meu Sou o Snake Como vocês podem ter visto aí Meu repertório vai do Um pouco dos anos 60, anos 70, anos 80 Bastante blues, rock and roll Classic rock, tá? Coisas nacionais também Da década de 80 Então eu trabalho Nessa linha aí Na parte de violão em voz Na parte de guitarra Já é uma outra praia Faz frio-lança também E etc Bom, vamos lá Fazer um som do Elvis aqui agora Elvis O mais esperado Ai, o mais esperado é o Elvis A luz eu sei que vai gostar Vamos fazer Você quer I Can Help Fall In Love Ou você quer Suspicious Mind Suspicious Então vamos lá Suspicious Mind We call a new drop I can walk out Because I love you Too much, baby Oh, I can't you see Are you doing to me Well, you don't believe That what I say We can go on together With Suspicious Mind And you can feel Are you drinking A Suspicious Mind So we never pray, though As not to say hello But as to see Suspicious in your eyes You know Here we go again Oh, ask a new white man You can see the tears Do real I'm crying We can go on together With Suspicious Mind And you can feel Are you drinking With Suspicious Mind Oh, never relax Survive Oh, try the tears From your eyes Oh, never Put your fingers down Oh, never Never liked you Oh, how much Yeah We fall in the trap I can't walk out Because I love you Too much, baby Well, can't you see Are you doing to me Well, you don't believe I don't believe The word I say But you know We fall in the trap I can't walk out I can't walk out Because I love you Too much, baby Why can't you see Or do it to me Or do it to me Or do it to me Well, you don't believe The word I say Or do it to me We call it a trap I can't walk out I can't walk out I can't walk out Because I love you too much Baby Baby I can't walk out 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 The song plays 299-710-4090 332-729-67 1-3-3-27-29-67 1-3-3-27-29-67 1-3-3-27-29-67 1-3-3-3-27-29-67 2-3-3-3-27-29-67 1-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-2-3-3-4-3-3-2-3-4-3-3-4-3-4。 E é isso aí, meu Agradecer ao Eduardo Que está nosso cameraman Valeu pelo trabalho E vamos nos ver Mais vezes, com certeza, tá bom? É isso aí, vamos fazer então Uma saideira Na música de 1975 Da melhor banda do mundo Yes Rock and roll all night And party every day You show Stay with me in the dark You give me this And the room gets hot You drive a walk You drive me crazy You say Wonderful for a spin The party just begun To let you win You drive a walk You drive me crazy You give a shout And you don't give a shout Yeah I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day And party every day And party every day You give me sleep in my for a while And look at this And I like your style You drive a walk You drive me crazy You show everything you got And baby, baby, there's a part of life You drive me crazy You drive a walk You drive me crazy You drive me crazy You don't give a shout You don't give a shout Valeu! Obrigado!